E aí galera do Youtube, hoje é dia 25 de dezembro e nós decidimos fazer esse vídeo porque é Natal, tempo de paz, tempo de harmonia, tempo de esperança de fazer Jesus nascer no nosso coração e ao mesmo tempo é tempo de receber aquelas visitas daquelas pessoas que passaram o ano inteiro falando mal de nós, aquelas pessoas que vivem a vida como se chegasse no tempo do Natal e pudesse mudar muita coisa né, cara que a gente deve fazer um esforço tremendo para que as coisas que a gente promete no Natal e perdoa no Natal seja sincero, porque muitas vezes são abraços sem intencionalidade significativa, são abraços só por abraçar, só para tirar um certo peso da consciência das vezes que tratou mal as pessoas agora durante o ano e aí no final do ano é como se tudo isso se acabasse e a vida apagasse as coisas ruins que passaram em 2019 por exemplo e agora no Natal tudo melhorasse né, então assim ó, que o nosso Natal seja um Natal de verdade que Jesus Cristo, aquele ser humano maravilhoso e Deus ao mesmo tempo que passou aqui na terra vivendo e fazendo o bem que a nossa vida seja um Natal durante o ano todo e que a gente trate o ano inteiro as pessoas como a gente trata no Natal, se a gente tratasse o ano inteiro as pessoas como nós tratamos no Natal o mundo seria bem melhor, um abraço, se gostou do vídeo curte aí, bom final do ano para vocês, valeu!